Oi meus amores, meu nome é Mônica Rodrigues, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina com minha filha Isabela e Helena que tá ali ó. E aí a casa hoje tá uma bagunça, uma bagunça mesmo, sabe? Hoje é domingão e aí agora são quase 11 horas da manhã. E aí eu vou dar uma organizada em tudo e vou mostrar um pouco da nossa rotina aqui pra vocês. E aí eu queria pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, tá deixando meu Instagram aqui embaixo, tá bom? E é isso, bora pro vídeo. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês como que tá aqui em casa ó. Aqui tá cheio de brinquedo de Helena, aqui embaixo também. E aí a casa, gente, é cheia de tapete, ó, tem tapete em todo lugar, por conta que ela cai muito. E aí eu sempre coloco muito tapete na casa, sabe? Pra ela não se machucar. Aqui a gente dormiu aqui na sala hoje, aí tá os edredons aqui, tá uma bagunça, né? Aqui também tá uma baguncinha. E aí eu vou organizar tudo. Vou começar pelos brinquedos de Helena, ó. Eu peguei essa caixa aqui, que eu não sei nem como é que se chama, é que tava guardado lá no guarda-roupa. E aí eu peguei pra colocar todos os brinquedos dela. Então eu vou pegar todos os brinquedos e vou colocar aqui. Meu amor, dá oi, mãe. Dá oi, minha vida. Gente, agora eu vou lá dentro guardar esses edredons, travesseiros, tudo, sabe? Tirar tudo isso aqui do sofá. Bom, quando a gente acorda, a primeira coisa que eu faço é limpar a casa. Limpo tudo, sala, aí depois eu vou pra cozinha, os quartos, deixo tudo organizadinho. Aí depois eu vou fazer o almoço, porque eu sou bem rapidinha, faço, no instante eu faço. Então primeiro eu dou uma limpada na casa, depois que tá arrumada, aí eu vou pro almoço. Já coloquei roupa pra lavar e aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá. Eu dei uma organizada, já tirei todos aqueles edredons. Helena tá aqui assistindo e aí tirei toda aquela bagunça que tava ali de brinquedo, ó. Agora tá assim, mais organizado. E aí aqui, que nem eu falei pra vocês, né? Coloca o tapete pra Helena não ficar caindo. E aí aqui tá os brinquedos dela, eu deixo assim mesmo aberto, porque aí ela vê, ela brinca e depois ela mesma guarda. Né, mãe? Que foi na vida? Já limpei a sala e agora eu vou pra área da cozinha. Eu vou lavar a louça, eu vou fazer comida rapidinho e aí depois eu apareço aqui. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar aqui pra vocês. Eu já dei café da manhã pra Helena, tá? Assim que ela acorda eu já dou. Aí hoje eu dei banana com aveia, tá? Aí ela vai só esperar agora o almoço. Tô terminando de fazer almoço. E aí a Helena fica aqui andando pela casa, né, brincando. E aí também, como eu tô lavando roupa, tá quase terminando. Vou colocar aqui o amaciante aqui na máquina. Deixa eu botar. Deixa eu botar, meu querido. O almoço tá quase pronto. E aí enquanto o almoço não fica pronto, eu fiquei aqui com ela assistindo. Ela tá assistindo o desenho dela. A máquina tá centrifugando e aí daqui a pouco eu vou estender roupa, né? Enquanto isso, a gente tá comendo um pãozinho aqui, ó, eu e ela. E é isso. Agora eu vou estender as roupas, colocar as roupas no varal. Já centrifugou aqui a máquina. E aí tem muita roupa. E o que é que eu faço? Eu sempre, um dia eu lavo minhas roupas, outro dia eu lavo a dia de Heldo e outro dia eu lavo de Helena. Pra ficar melhor, sabe? Pra não misturar muita roupa. Então hoje eu lavei as minhas. E aí amanhã, ou amanhã, ou outro dia eu vou lavar a dia de Heldo e depois de Helena. Gente, já estendi as roupas, coloquei as roupas no varal já. E aí já fiz o almoço também. Agora são 1h09 e aí eu vou dar almoço pra Helena. Eu fiz um arrozinho, um feijão, uma carnezinha num molho, frango. E fiz a sopinha de Helena. Eu vou dar almoço pra ela e depois eu almoço. Então a Helena sempre almoça mais cedo. É porque hoje a casa tava um pouco bagunçada e eu lavei roupa. Então demorou mais um pouco. Mas ela sempre almoça meio dia, meio dia e meia. Aí eu vou dar almoçinha agora aqui pra ela, ó. Ela tá aqui já. Né, mãe? É a comida de Helena e agora eu vou almoçar. Aí eu deixo ela aqui assistindo um pouco, brincando e tudo mais pela casa. E aí umas 2h30 pra 3h eu coloco ela pra dormir. Vou pegar. Ai, cuidado. Vou pegar. Vou pegar. Gente, são 3h da tarde. A Helena acabou de dormir. E aí agora eu vou gravar. Pra quem não sabe, eu gravo vídeo lá pro Instagram. Tá, videozinho de make e tal. E aí eu vou aproveitar que ela dorme. Quando ela dorme, eu começo a gravar. Vou fazer uma make e aí depois eu venho aqui, que é o tempo dela acordar. Sabe? Assim que eu termino, antes de eu terminar as vezes, ela acorda. Oi, meus amores. Aparecendo aqui toda produzida, ó. Terminei todos os vídeos que eu tinha pra gravar. Helena acabou de acordar. Agora são 5h em ponto. E aí eu vou dar um lanchinho agora pra ela. E mais tarde eu vou dar a janta, umas 6h30. E é isso, meus amores. Olha só a makezinha que eu vou postar lá no Instagram. Então já me segue lá, tá bom? Vou deixar aqui meu arroba. Helena tá ali no corredor, ó. Tá vindo ali. E é isso, meus amores. Essa é a minha rotina com a Helena. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? O pai dela não fica muito em casa porque ele trabalha. Então ele só chega à noite mais tarde. E é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixa muito, muito like aí. Se gostar, deixa muito, muito like aí, tá bom? Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.